Vamos falar agora, voltamos a falar sobre o temporal de ontem que atingiu Londrina, Ibiporã e algumas outras cidades da região, não é? Moradores de Ibiporã registraram queda de granizo ontem à tarde e o gelo atingiu vários pontos da cidade. Pode rodar as imagens. Olha aí, ó, isso aí, imagem da calçada de uma empresa, calçada gramada. Olha só quanto gelo o pessoal filmou lá ontem de manhã. Até pegaram com a mão ali, para a gente ter uma noção do tamanho das pedras que atingiram a cidade de Ibiporã ontem, algum ponto da cidade, pontos específicos da cidade. Era tanto granizo, gente, que como eu disse para vocês, teve gente que não se contentou só em filmar e foi lá e pegou com a mão mesmo para ver o tamanho das pedras, né? Aqui na região de Londrina, também na região leste de Londrina, lá no residencial Aquaville, ó, ainda em Ibiporã, no canteiro central de uma avenida da cidade, também foi registrada a queda de granizo. E aqui em Londrina, nós tivemos vários estragos que eu mostrei para vocês no começo do programa, no Vivi Xavier, no Belleville, Avenida Saúl, Eukindi. Aí também nós temos imagens ainda lá da cidade de Ibiporã, com queda de árvore que também foi registrada lá na cidade, ventos muito fortes também. E a gente tem um vídeo da zona leste de Londrina, onde os moradores filmaram também até motocicletas caídas dentro do estacionamento. Ali no Aquaville, que aliás, os moradores sempre mandam broncas para a gente de problemas que tem ali, sujeira, mato, coisa do tipo. Desta vez, eles mandaram para a gente um vídeo, onde até motocicletas, na hora daquele temporal, as motocicletas que estavam estacionadas aí, caíram ali numa espécie de efeito dominó. O negócio foi muito feio, ontem à tarde, mas uma chuva rápida. A Defesa Civil também divulgou uma nota, ontem, divulgou um relatório, já ontem à noite, com vários pontos que foram de trânsito, que foram, inclusive, interrompidos por conta de quedas de galhos e quedas também de árvores.